Na tarde desta segunda-feira 9 de setembro, o homem foi preso pela polícia militar em Palmas, após violar uma medida cautelar protetiva de urgência contra sua ex-companheira e sua ex-sogra. O indivíduo identificado como Jackson Muriel Rodrigues Lira, de 24 anos, foi preso durante uma ação rápida dos militares do 6º Batalhão, que foram acionados pelas vítimas logo após Jackson Muriel invadir a residência delas e quebrar uma das janelas do imóvel. O suspeito, que já havia recebido uma ordem judicial para manter-se afastado das vítimas devido a denúncias anteriores de violência doméstica, foi autuado por violação das medidas protetivas e invasão de domicílio. O tenente-coronel Denis Dalla fala sobre a ocorrência. Boa tarde, infelizmente, hoje ainda no início da tarde, uma senhora entrou em contato com a patroa da ex-esposa desse indivíduo, um rapaz de 25 anos, dizendo que a noite passada ele ameaçou a ex-esposa de morte, ela veio aqui e pediu uma medida protetiva. E ainda assim, a mãe da ex-esposa já tinha medida protetiva desde o ano passado vigente contra ele, tanto de aproximação como outras características da medida protetiva. E hoje, pela manhã, ele foi lá na residência da mãe e quebrou uma janela, né, violando a medida protetiva. E como a gente fala, violou a medida protetiva e já tem efeito de mandar de prisão. A viatura foi lá, ele voltou à casa para ir atrás da mãe e a viatura deu voz de prisão, trazendo aqui. Ele vai pagar agora por todos os delícias que ele fez, inclusive a violação da medida e ameaçar a esposa. Alessandro, é importante falar para a população aqui de Palmas, né, não só de Sul de Palmas como plano diretor, que a gente não vai tolerar a violência contra a mulher aqui. A gente está conscientizando o homem a respeito de uma ação de homem para homem, né, que a violência doméstica é da cadeia e é segura. E nós vamos ser firmes, nós não vamos aceitar. Então, a gente está levando a mensagem de diálogo e respeito, busque se entender com o seu cônjuge, que é normal a divergência, mas se tiver a agressão, se tiver a violência, se tiver alguma das nuances da agressão da violência doméstica, nós estaremos lá para proteger a mulher e fazer o que nós fizemos. Vamos dar uma cadeia segura naqueles agressores de mulher aqui na região Sul de Palmas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho